Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, estou aqui ao lado da senhora Claudete e ela é responsável pelo resgate desse meninão aqui. Ele foi abandonado, estava ficando em uma praça e começou até a emagrecer, né? Ela estava bem feita, estava. E eu vi que é pior, eu comecei a cuidar dele, né? Ela começou a cuidar da ração, água, só que temendo que algo ruim acontecesse, pois o animal na rua está correndo muitos riscos, ela entrou em contato com a gente para que a gente pudesse realizar o resgate e esse lindo cãozinho terá a chance de ir para um lar logo, logo. Então, compartilhem. Ele é um doce, né? Então, pessoal, compartilhem o vídeo, colaborem para que a Operação Pinguim possa continuar salvando muitos animais da situação de abandono e sofrimento. Tem que fazer o que pode, né? Verdade. Vamos lá, moção? Transcrição e Legendas Pedro Negri